Fala amigos do Bala na Rede, estamos começando agora as quartas de finais do NBCC2. Para quem está estranhando a minha voz, aqui é o Claudio Blumet, substituindo o nosso Fernando Bala. Primeiro chute a gol. Vem a lateral. Aqui agora pararem no Frankfurt. O campeão foi guardar com esse lugar, o vestibular estava aqui, a bola aqui, adivinamente a bola. O que é assim que você tiver com a partida? Era de pé clico? É. Já tem 13 dias, eu acho que o Raul Porto André até agora. Feliz, é você que está espalhando. Esticou muito a bola. Essa bola de futebol já está ganhando. Na Arena Central, na verdade ali era a Arena Yokohama. Agora sim, Arena Frankfurt. Shell e Danila, que é quase uma final antecipada aqui. Grande partida. Tirado. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Como é? Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Deixei agora aqui. Vou pegar por trás aqui. Uou! Baga na rede! O Diego empata o jogo aqui na Arena Frankfurt. De novo aqui de lance importante. Mais um chute para Danilo. Virei. Tá confundindo. De costa. Furou! Furou! Difícil ver uma furada desses dois aqui. Jogo tenso. Eita! Boa! 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 O Filósofo, o Gerógio, ele conversa com os jogadores e ele tem o poder aí, a mágica. Boa bola ali, Danilo. Vai atirar! Certo, né? Pega! 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 De qualquer sorte! De qualquer sorte! Você vai chutar essa bola. É bonito aqui. Deixa eu pegar o ângulo melhor. Não vai chutar devagar. Vai chutar um pouco. De qualquer sorte! Gol! Gol de Gerógio! Você gasta batendo o calor a mim, hein? Deixa eu filmar o homem aqui. Vai lá na rede! Não pra escanteio de Deus! Vou ter que ver com a leitura de Deus! Eu vou ter que verse. Eu vou ter que ver. Falei! Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver. A CIDADE NO BRASIL Uma, vira o jogo Dois a um Dois a um Uma, vira o jogo Um duro Um geode para o chute Boa na rede Tem de papo? O que é o jogo? Contra a Moscovite Gol! Boa na rede A mão tremendo É o nó, é o drible Do jogador A bola sai Sai com efeito Boa na rede Boa Uma para boa. Bola difícil, acabei de rodamento e subi, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Uma para boa, boa bola, boa bola, perfeita. Vamos para o segundo tempo, já temos um lance aqui, pré-ocupante para a Geordi. Uma boa para o mar aqui, hein? Vamos lá, boa. Vamos lá, vamos para o chute. Bala na rede. Gol de um mar, abre o placar na final. Um a zero. Foi furada, foi gelo. Tchau. 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 Tchau.